Salve rapaziada, sejam bem vindos a live Vou fazer aqui uma live de Ghost Recon para a gente ver E jogar juntos, se for o caso, quem tiver online pode acessar A gente joga junto, tudo nosso Deixa só eu fazer uma configuração aqui na Twitch no PC E aí eu já volto, aguenta aí, só um instante Não sou mentiroso, matei milhares Eu abasteci mais viciados que as três maiores empresas farmacêuticas juntas Roubei crianças de seus pais Esposas de maridos Apaguei gerações inteiras Mas mentir, isso eu nunca fiz O resto são ofensas contra a humanidade Mentir é uma ofensa contra si mesmo Sou o chefe da organização Santa Blanca Que você chama de cartel Eu tive um sonho Sonhei com uma terra onde podíamos plantar nossa coca Produzir nossa cocaína Onde podíamos tocar nosso negócio Livres da interferência da polícia Do governo Do exército Dos yanquis No meu sonho Uma avó feminina me perguntou Sonho? Minho? E se você tivesse seu próprio país? Como Moisés Guiei meu povo para a terra prometida Bolívia Viemos pra cá Compramos os campos de coca O que não deu pra comprar, tomamos Compramos a polícia O exército Os juízes Os políticos Estávamos na iminência de nos tornarmos o próprio governo Perto de realizar meu sonho De criar um narco-estado A nação de Santa Blanca Show de bola Rapaziada Já tinha configurado Mas estava deixando essa cinemática passar Até para vocês terem uma ideia E tudo mais Show de bola Vou fazer aqui o modo campanha Vamos que vamos Eu vou começar com Com a IA Jogando com a IA Mas vou deixar o meu O meu batalhão aberto para amigos Então se vocês Estiverem online e quiserem participar Só dá join Tudo nosso Vamos lá E eu vou mostrar para vocês o que eu estou usando O que eu fiz já Até agora Vamos lá Seguinte Itacoa Que foi a parte do closet beta Eu Nessa versão já Na full Eu já fiz Já limpei ela aqui Como vocês podem ver Já limpei aqui Isso aqui é missão de Carregamento Então de comboio Então ela vai estar sempre upando Fiz também a missão Da open Que eu tinha feito E está aí no vídeo As duas estarão aí no vídeo No canal do youtube Que eu quero dizer Aquela dos três instrutores Então se vocês tiverem interesse Só dá uma olhada na playlist do canal E vocês vão poder Acompanhar esses dois vídeos Tanto da closet Como da open Então é por isso que eu upei Eu estou pensando em levar esse Esse vídeo aqui Para Como é que eu vou dizer Para o canal Tentar upar ele Tirar aqui da twitch E passar ele para o canal Vamos ver como é que vai ficar E tudo mais Qualidade Essas coisas E aí Show de bola Então eu já fiz essas duas partes Só para dar uma limpada Peguei o helicóptero E abri essa parte aqui Do Desse chefe Do el emissário E também Desta chefe Aqui Carcita Tá Então Eu vou tentar fazer Com vocês Essas duas partes aqui Beleza Eu estou aqui no cantinho De Itaqua Eu vou ter que pegar Uma parada Ah cara Tem uma parada aqui Operação rebelde Pegue Intimide Sicário Beleza Vou tentar fazê-la aqui Já vamos começar aqui Show de bola Meu controle Tá uma bosta Ah deixa eu mostrar aqui Como é que tá o meu O meu arsenal O meu equipamento E também vou mostrar Minhas habilidades Bom eu tô com esse fuzil De arsalto Uma K47 Tô desde o início do jogo Com ela Praticamente É Como vocês podem ver Ela não tem opção De peças Pra você upar peças Nela Então ela Ela já veio assim E vai continuar assim Ela tem um bom dano O Iron Sight dela É bom Mas eu sinto falta De uma mira Confesso que eu sinto falta De uma mira O magazine dela É bem legal Tá Eu tô com esse fuzil Esse fuzil de precisão Aqui O M40 E ele é muito bom É praticamente O de início É o que Você consegue pegar Logo no início do jogo Tá Então Ele tá Tem parte nenhuma Não consegui pegar Parte nenhuma dele Porque eu também Só fiz pouca coisa Drone Pistola Que é também A do jogo Já peguei Algumas Algumas armas Mas ainda não usei Provavelmente Eu vou usar Algum outro tipo De fuzil Quando eu começar A pegar Algumas peças De arma A mais Mas Por enquanto É isso Vamos ver O que a gente Arruma Habilidades O que eu tenho De habilidade Já Vamos começar Aqui com a arma Mira estável Dois pontos Dispersão de mira Um ponto Eu não tenho Nada ainda Pra upar Ali em cima Tá Zero Destruição de veículo Eu botei um ponto Que é Essas paradas De comboio E tudo mais Então Pra você Derrubar Esses caras Você precisa De um pouco De poder De fogo O drone Eu estou Com alcance Bom Visão noturna Área marcada E furtividade E furtividade No drone Item Paraquedas Zoom Binocular Isca de distração Que eu coloquei Ainda agora Antes de começar A live Visão térmica Bem legal Reconhecimento Binocular Ele está um pouco Mais ampliado C4 Porque tem umas missões Em que você precisa Invadir Uma casa E tudo mais Explodir Eu não estava Querendo fazer Isso com Fragmentadora Então eu botei Logo a C4 Vigor Um ponto Um ponto Para indolor Corrida silenciosa E resistência A balas Também um ponto Esse corrida silenciosa Eu pretendo Upar ele Porque as vezes Você precisa Pegar os caras Na furtividade E eu confesso Que faz falta Esquadrão Não coloquei Quase nada Apenas o disparo Sincronizado Que eu preciso Colocar mais um Porque eu tenho Apenas dois Colocando Completando ali Com aquele segundo Segundo quadradinho Eu botei a opção De três Para mandar a minha Ea atacar Apoio rebelde Eu já liberei Algumas coisas Fazendo as missões Mas eu não liberei tudo Bacana Mapa tático É aquela parada Tem até um helicóptero Aqui Vamos ver se a gente Consegue pegar Esse L Aqui Então Vamos para o jogo Vamos ver o que a gente Arruma Ah está aqui em cima Então vamos a pé Mesmo Uma pé rapaz Vamos ver o que a gente Arruma aqui O copado E é o que eu falei Sejam bem vindos Vamos que vamos Vou ver se eu levo Para o canal Vou ver se eu faço Muito Wildland Em Formato de live Porque como é um jogo Que requer Paciência Você precisa E Como no futebol americano Palmo a palmo Minha estamina Está acabando Muito rápido Eu preciso rever Isso também Então você precisa Ir palma a palma Então Delonga muito tempo Entre uma missão E outra Opa Entre uma missão E outra Calma irmão Ih Unidade Então Eu estou pensando Em fazer Em live Porque a gente Consegue ficar Aqui um pouco Mais de tempo Tentar pegar Esse helicóptero Na furtividade Segura aí Irmão Lá vai o drone Olha o drone Do Horizon Tem um moleque Aqui Um sniper Uma cambada Ali Eu quero é você Quem está aí Porra Tem uma galera Tranquilo Vale a pena Pegar o sniper Uma balinha Olha só O iron sight Da AK Não sei se vale a pena Pegar o sniper Mas apesar de que Ele está de costas Eu pensei que ia alertar Os caras Mas está tranquilo Vou ver se eu marco Os Os dois caras E pego esse terceiro Aqui Deixa eu ir aqui Por trás Marcar esses dois Malucos aqui Já vou ficar na mira Do terceiro Já foi O helicóptero é nosso Rapazes Tudo limpo Vambora Vamos que vamos Eu posso Cara Eu posso Simplesmente Pegar o helicóptero Meter o pé Vejam só E os caras Spawnam Da teleporte No helicóptero Isso aí acontece Inclusive Com Transporte terrestre Aqui é o que eu quero dizer Com isso Se vocês estiverem de carro E quiserem meter o pé Não tem problema nenhum Que o cara vai dar teleporte No carro Não acontece na moto Obviamente Por motivos Mais do que conhecidos Né Então vamos lá A gente ficou de fazer Essa daqui Não é esse É esse cara aqui Vamos lá Cadê a missão Ué Não marquei É isso mesmo Ou eu desmarquei a missão Ela tá aqui Então vamos que vamos Ela tá bem aqui Pertinho Esse carro vai me atrapalhar É isso mesmo Opa cara Olha Tem um incêndio ali Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Eu percebi o seguinte Talvez possa ajudar Outros de vocês Por duas vezes Eu cheguei a ter um incêndio E tinham caixas No incêndio Então eu tô achando Que toda vez que Spawnam Um incêndio desse Fica algum item Geralmente é um helicóptero Que explode Alguma parada dessa Tá vendo Nesse caso aqui É um helicóptero Então Geralmente Tem caixa aqui Por duas vezes Eu encontrei É capaz de na live Não ter caixa Quer ver Não ter item Então Se isso for padrão Vocês quando verem Um incêndio desse Não desconsiderem Será que tu vai cair Cara Eu tô achando Que esse helicóptero Vai descer Vai Achando que eu vou perder Meu helicóptero Mas tranquilo Vamos lá Aqui ó Não falei Aqui ó Então É fato Tá comprovado Toda vez que vocês Verem Esses destroços Assim Uma explosão Alguma coisa Ou o que quer que seja Deem valor a isso Parem Observem bem Porque Vai ter parada Pra vocês pegarem Então vamos aqui ó Tudo nosso Aqui pertinho O posto de gasolina Tá aqui Mas não é o posto Que a gente quer Pô tem uma galera O que a gente A gente precisa fazer mesmo Pega e intimida Esse cara Ah então Eu vou ter que Interrogar o cara Show de bola Vamos ver a galera Porra Matei uma turma Tem mais Tem você Ah não Você é civil Show de bola Tem que traçar Uma estratégia Aqui Se eu consigo Pegar É aquele maluco Ali que eu preciso Pegar Então beleza Porra Você tinha que se mexer Pra ali Aqui é Ah não irmão Ah não irmão Se deu mal Se deu mal Não 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 era pra ter Entrado no carro Agora galera Tá vendo Tá vendo Os caras Os caras dão teleporte No carro Tá uma bosta Sem rádio Atacando pronto Quando quiser Oé irmão Me mate rápido Por favor Te matar Seria te fazer um favor Não 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 Preciso que você Me faça um favor Fala pro seu chefe Que ele tá com os dias contados E garante que todos Pra quem me trabalha Também ouçam Seria muito mais fácil Morrer Pode dizer adeus A sua reputação Senhor Duran O pessoal do Qatar Vai rir disso aqui Por um bom tempo Deixa o carro aí Desculpe irmão Mas preciso do seu carro É Sem rádio Vamos lá Que tinha umas paradinhas Lá pra gente pegar Depois a gente pega O nosso helicóptero Pô Tudo errado Tranquilo Vamos limpar aqui Tem item aqui Show Será que o helicóptero Ainda tá lá Vamos nessa Acho que o helicóptero Já foi Velho Acho que já foi o helicóptero Beleza Deixa eu ver O que a gente tem pra fazer Vamos meter o pé pra cá O que é o lance aqui Eu acho que eu consigo Dar teleporte Não consigo Ah Que viagem rápida Vou fazer essa viagem rápida Aqui de Buenas Só pra ver qual é Agora que a gente já vai estar no mapa A gente vai fazendo Da maneira convencional Ali foi só pra Se aproveitar do momento Nossa Nossa Tá lotado o bagulho Tem carro Tem lancha Tem helicóptero Vamos lá O que a gente tem pra fazer aqui Informação importante Investigação de Okoro Beleza Tá pertinho Não vou pegar Não vou pegar nem o L Vamos ali na lancha Galera Olá 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 Que tal Vamos lá Bora Sobe aí O maluco pulou Tem certeza disso É só até do outro lado Irmão Vamos chegar aqui de bicho Tem que ter informações Pra gente achar por aqui Claro que tem Bora Tranquilo Tranquilo Humilhante ali Já viu um outro L Vambora Os meliantes estão bem espaçados Cara Local de informação mesmo Não tem O drone não pegou aquele maluco ali em cima Tem dois caras Três caras É o alvo número três Vejam se cai Solo de chão Aqui outro cara Agora são cinco Eles estão preocupados Pistolinhas só pra garantia Não posso pegar esse cara Não posso pegar esse cara Agora eu posso pegar ele Olha que o cara se mexeu Perdi o alvo Tudo planejado O cara se mexeu Perdi o alvo Tem que aquecer também Acho que o cara vai vir até mim O cara vai sair aqui Aqui ó Isso que é morte Acho que tem mais Ou tá aqui em cima Tá limpo Boa Galera Muito bom Tem um cara por aqui Ali ele ó Já foi irmão Qual é a parada De novo Reagrupar Reúna-se pessoal Entendido Porra Sacanagem que está vindo um L Não É só a patrulha da unidade Nossa Olha Olha como lotou de gente Estou quase jogando Uma C4 Ali Aqui velho A unidade Decidiu aparecer para lutar Pronto Acabou a palhaçada De novo Tranquilo Vem Vem comigo Apareceram mais Desses fusões Tem mais alvos chegando Tem alguma coisa aqui Parece que o Catel está operando um laboratório de cocaína Num barco pesqueiro convertido perto do Campoana É exatamente o tipo de alvo que procuramos Destruir o laboratório vai aumentar a pressão do elemissário e forçá-lo a aparecer Reagrupar Reagrupar Olha que esses malucos não sossegam Olha que esses malucos não sossegam Enquanto eles trocam ali Isso aqui que é importante Pegar tudo isso Falei para vocês reagruparem Agora Show. Travada pela Bolívia e pelo Paraguai. A guerra de Chacó é o último conflito internacional. Pô, essas paradas são muito legais, cara. Beleza. A gente tem um L ali. Que isso, missão secundária. Ih, cara, isso aqui é pra defender. Isso aqui é porradeiro. Beleza. Level 10. Tem que perder esse status de... De caçado, cara. Isso, fiquem quietinhos aqui dentro. Deixa a gente perder o status de caçado. Ué? Porra, é o L, cara, olha. 300 metros daqui. Mas esse L não perdeu o status? Todo mundo quietinho, hein? Daqui a pouco eu chamo os rebeldes pra meter um morteiro nele. Já pensou, cara? Vem, galera. Deixa ele passar mais uma vez e a gente mete o pé. O problema de levar pro YouTube, cara, é... São essas músicas, cara. Dá muito direito ao toral. Vem comigo. Vamos ver se não houvesse amanhã. Tudo certo, tudo certo. Vamos invadir aqui, ó. A gente perdeu o status. Show. Eu vou te falar. Parece que a gente tem um rádio na nossa mochila, cara. Vem aqui, ó. Aqui é que a chapa esquenta. A gente tem que defender, ó. Vambora. Prontos? Abrir o soco. Acabando com o emissor. Aquele emissor tá sofrendo muito dano, cara. O que precisamos fazer é enfrentar o Santa Blanca. O problema de você jogar com a AI é esse, cara. Os caras não... O problema da AI é esse, cara não é eficiente. Mas beleza. Tem que voltar lá pra pegar o L. Acho que não, hein. Aqui tem um posto avançado, mas puta merda. Vai dar merda. Vou pegar um carro. Tem que ter cuidado com a rua, que esses filhos da puta te atropelam, cara. Beleza, isso aqui é... Não. Pare o comboio. Beleza, vamos fazer isso. Bora, 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 bora. Bora, galera. Vamos pegar o fruto do seu trabalho. Entrei, vamos nessa. Vamos pegar aquele carro com... Com metranca, cara. Disparar. Entendido. Para a mira. Vou atacar. Vamos pegar o fruto do seu trabalho. Larrago o aço. Vamos marcar aqui. Ah, o cara me jogou uma granada, velho. Os rebeldes vão fazer bom uso disso aqui. Muito melhor que fiquem com eles do que com o cartel. Tentei. Beleza, vamos meter o pé. Caralho, quanta explosão, menino. Tá daí. É o Dibre. Eu vou tirar esses NPCs. Parece que mais sicários querem participar. Não, 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 não. Não tira, não. Não tira, não. Não tira, não. Terrorais, irmão. Agora largo o aço. Entendido. Vou roar. Peguei ele. Foi abatido. É isso, tudo limpo. Deixei um aqui na garagem. Não faz essa porra não. Vou pegar esse L aqui. Continua, eu alcanço você depois. Onde é? Dá pra gente meter aqui pela meiuca? Só quero o L, gente. Vai sendo até Storm Island. Ei, tem um narco. O drone está... Mostre onde. Dá uma olhada na pilha de pneus. Está difícil não, hein? Alvos marcados. Qual é a ordem? Entendido. Alvo marcado. Quando quiser. Alvo abatido. Parece que estão ficando agitados. Essa spawnada é muito louca, né? Deixa eu ver pra onde a gente vai. Esse aqui é o pau... O mendigo também. É? O que é o que vai acontecer? O que vai acontecer? aqui a gente precisa cuidar do piloto piloto essencial deixa eu dronar acabei de ver um com submetralhador e com esses são três, com eles são cinco o alvo marcado é só rodar chefe calma fiquem muito calmos tem um que ir para a gente não tem nada só o L é nóis, nossa, olha quanto mesmo bonito, hein tá bonito, velho tá muito bonito o game vambora tomara que nessa base tenha tem um daqueles Ls o arrasante bolado, hein olha o arrasante bolado, hein ah, moleque aqui é um bom motorista isso foi incrível nada como roubar um helicóptero para trazer foco a um dia show, mas em compensação nessa base não tem helicóptero, né que ótimo vocês tem um caminhão bolado e uma moto show, vocês me fazem muito felizes pontinho de habilidade vamos ver essa moto aqui, estilo estilo Colômbia vou em frente, eu encontro vocês lindo trem, compadre nossa, que moto louca, mano caralho lotado, olha onde eu fui me meter frear que é bom, também não freia, né inimigos estão por perto vamos ver então quem são peguei outro alvo é o alvo número 3, marcando um capitão em posição, alvos marcados, é só falar calma nada de atirar sem visão do cara alvo abatido tem uma condecoração do cartel aqui o nosso alvo foi pego tá cá tá aqui dentro peguei ele tipo de bicho estamos em um ambiente com poucos alvos os rebeldes vão ficar bem agradecidos por esses suprimentos show tem uma planta de coca nessa medalha até que é legal mapa encontre o código de acesso para a fábrica de cocaína em Okoro assim que vocês tiverem o código entrem e destruam o lugar só isso? molezinho assim? a minha moto é que eu vou de hidrator não tem ninguém online para dar join comparte viva viva la revolucion segura ai eu dirijo não, já alcanço vocês embora desligo o farol para ir stealth vambora nosso próximo cara que encostou o troço é de papel cara bora entra geral ai nada de rádio nada de rádio nada de rádio nossa olha quanta ué é comboio? prontos? fogo, fogo, fogo fogo, fogo, fogo espera ai estou lá para baixo estou lá para baixo como ai irmão atenção eu avistei o assistente espere porra a merda merda vamos ai irmão meu Deus não me mate por favor eu tenho família o código de acesso a fábrica de cocaína qual é? eu tenho dois meninos dois pequeninos mistiquitos Gustavo e Felipe eu tenho fotos quer ver as fotos? não eu não quero ver as malditas fotos só quero saber qual o código de acesso é o que é acesso? qual é o problema? você não gosta de crianças? meu Deus você quer ir para casa com o Gustavo e o Felipe? me dá o maldito número tudo bueno mire é 654 375 é esse eu juro bom man conseguimos o código estou enviando vídeos para vocês instalarem no software de automação da fábrica e faz o ar com o processamento químico de forma sutil estragando a cocaína e danos não gostei de você não irmão e tentar removê-lo isso vai custar a Santa Blanca muito frutu e vai desativar a fábrica durante meses o engenheiro apoiado pelo governo ajudou muito a melhorar a vamos de micro ônibus meu caminhão ainda está aqui pensei que fosse comboio não sabia que a missão era de comboio pensei que o cara ia estar num local foi até tranquilo bora, dois quilômetros tudo nosso caraca, fui olhar para o PC obter acesso a fábrica sai da rua sai da rua isso não é hora de estar andando na rua não cara, como tem Lamborghini nesse jogo parece até eu jogando Horizon Bartola que fala que eu sou o dono da da fábrica fala nisso, um abraço para o meu meu brother Bartola 900 metros será que eu avanço esse troço é depois da parada? é ruim, meu irmão a gente vai ter que avançar no sapato no meio do mato avistei um sicário aqui onde você viu eles? enviando o drone foram tudo entocado mesmo escanear show só tem você aí tem um L ali é um sniper isso que é morte vamos embora vamos invadindo aqui por dentro da favela cara, tá muito bem construído isso aqui cara a qualidade e a riqueza dos detalhes cara, é impressionante tem alguém nessa tem um cara ali se movimentando tem outro ali vamos embora o outro está perto o outro está longe o outro está longe o outro está longe e aí eu caí tinham dois caras o o drone não pegou dois caras pegou um só as portariam do lado do outro beleza todo um caçado é só ficar no sapato até os caras perderem o alvo perdoe o status de procurado calma e todo mundo na casa abri fogo e entendido o homem ferido bem ferido tem reúna-se você vai ficar bem tá me ouvindo eu tô a caminho caraca os rebeldes estão atacando os caras meu deus vai dar uma porra vai dar um porradeiro eu não vou dar nada aqui dentro e aí e aí e aí e aí já tão largando aço tem um carinho aqui dentro cara e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. A IA é muito... Cara, a mira dela é impressionante, mas... Em matéria de efetividade, eu não sei se eu tenho que upar a IA, cara. Se ela se torna melhor. Vamos ver. Vou dar uma olhada aqui. E se eles se tornarem mais eficientes, talvez valha a pena. Hellbeds treinados. Está vendo? Esquadrão resistente. Nada efetivamente... Deixa eu colocar o disparo extra. A mina é legal. O alcance dele é uma boa. O alcance são quatro. Cinco e quinhentos. Meu irmão. Item, mina. Granada de flash, sinalizador. Esca de extração. Rebeldes treinados. Vigor. A minha estamina. Indolor. Beleza. Mina. Show. Caraca, a gente ainda está com o status de caçada. Tem alguém naquela torre ali? Não. Bandidos estão marcados. Esperando você, chefe. Entendido. Alvo localizado. Um salário. Tem alguém naquela torre ali? Tá. Assiste que eu não sei. Mas você se sentiu. Se eu quero ganhar a palavra. Eu não sei. Mas as pessoas que eu venho a ser ser humanidades. Ou não agem como os autobos. Mesmo que você mostre a palavra. Não consegue. O que querem? Elas não ganham um milhão de dólares por mês. Enviando produtos para todo mundo. Elas não têm a cena. Você é apenas de se caros próprios da rede. tem um cara lá eu tô com os rebeldes aqui bolado eu tô com os rebeldes Obrigado. Acho que esse maluco está aqui em cima, cara. E o cara? Bugou o cara? Ah, cara, aqui diz que tem um cara. Meu, hein? Que doideira, meu. Se ele está livre, vamos avançar. Uma coisa aqui. Cadê a escada? Cadê a escada? Cadê? Cadê? Alvo abatido. Vamos lá. Vamos esperar, vamos esperar. Tá limpo. Tá limpo, tá limpo. Que cacete, esse lugar é imenso. A inteligência disse que eles converteram um velho abatedouro em uma fábrica de cocaína. É, mas eu achei que seria a mesma merda do cartel de sempre. Isso, isso é outro nível. Não faz diferença pra mim. Quanto maior eles forem, pior eles vão se queimar. Me entende? Na hora de sair... Ali tem um poes... Certo, entramos. Vamos atacar a sala de controle primeiro. Opa, quem é você? SG 5.7, show. Pô, a parada tava aberta, velho, por trás. E a gente tinha que ter 100 aí os cacetes. Beleza. Entendi tudo. Tem alguém aqui? Ninguém. Com os controles destruídos, a fábrica vai ficar fechada por meses. Para onde agora? Vamos procurar os depósitos. Destruímos os estoques de cocaína e vamos embora. Entendi. Hum, mas eu vou fazer uma parada aqui que eu acho que não vai comprometer a missão. E talvez ajude vocês. Se liga. Acho que a gente precisa conseguir umas folhas de coca, sabe? Para ajudar com a altitude. Tira um pouco de coca. Coca não é cocaína. São só as folhas. Isso é antes de fazerem a pasta de cocaína com diesel ou de processá-la com ácido sulfúrico. Depois eles fervem até que só resta cocaína. Daí eles cortam com qualquer coisa. Eu não tô falando de toda essa culinária. Eu só tô falando da coca. A Organização Mundial da Saúde diz que a folha de coca faz bem. Ah, está bem. Vou falar isso pro presidente quando você for pego na pôr do seu exame de urina. Tenho certeza que ele não vai se importar. Atividade inimiga. Atenção. Está destrancado. Vamos. Eu tô vendo um estoque de cocaína. Destruir, né? O explosivo tá posicionado. Tem mais alguma coisa aqui pra gente pegar, gente? Quantas C4s eu tenho? Aqui uma só destrói? Corre a merda. Eu posicionei o C4. Deixa eu ver se eu pegar aqui a munição. Se vai repor a minha... Ah, deu. Show. Bora. Vamos ver de camarote? Hein? Ué? Não foi? Ah, mentira. Nossa, é exigente, hein? Bora, vamos pro próximo. Tem uma parada aqui, ó. Pra vocês ganharem uma conquista. Como é que eu entro ali? Uma conquista bem fácil, ó. Eu posicionei o C4. Tá vendo aí? Destruir... Destruir uma parada com um C4. Como é que é o nome daquilo ali mesmo? Que eu esqueci. Portas abertas. Destruir a sala de controle deve ter estragado as fechaduras. Meu Deus! Meu Deus! Tem um estoque ali. Vamos destruir. Certo. Vamos focar na nossa missão. Vasculhem o pré. Destruam todos os estoques de cocaína que encontraram. Entendido. Tem um aqui. Mentira. O troço caiu, velho. Eu vi o troco de cor. O explosivo tá posicionado. Aliás. Tem só você. Que eu já posicionei. E mais ninguém, né? O estoque destruído. Vamos continuar. Caramba. A gente inutilizou um montão de pó. Isso vai irritar alguém. Isso vai deixar o emissário tenso. Vai ter que aparecer pra lidar com as consequências. E aí será nosso. Encontrei um estoque de cocaína. Não tem alguma coisa aqui em cima. Geralmente esses bagulho que a gente pôs em cima. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Só tem uma arma. Opa! Aqui, ó. Nunca deixar pra trás. Vou ter que voltar aqui pra pegar item. É um saco, cara. Então vasculhe sempre as paradas. Poderam pegar tudo que tem. Opa! Ainda tem gasolina. Mais um item. Beleza. Evidência fotográfica. Show. Ponto de habilidade juntamente com uma missão de história. Em vez de instigação de Okoron. Beleza. Só que eu precisava de um L, né, cara? Ah, mas esse carro aqui vai servir. Vambora, 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 vambora. Ah, com esse som pra lá. Eu vou tentar colocar, rapaziada, o... A parada lá no YouTube. Mas se der direito autoral, velho, aí vai ficar complicado de ficar levando. Ou então, uma maneira de desabilitar essas músicas, cara. De rádio, do carro, do local. Eu não sei se é possível fazer isso. Um quilômetro e meio, tá pertinho. Eu já ia quebrar aqui, ó. Pra não ficar seguindo a rua, né? Esse negócio de seguir a rua... Daqui a pouco eu vou estar jogando GTA, parando sinal de trânsito. Vambora, 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 vambora. Meu Deus! E aí, onde é a parada? 900 metros? E aí, eu invado como? Atirando? Olha aquele maluco ali que vai me atrapalhar. Gente, peraí. Ah, temos um tenente. Temos um tenente. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos aqui pra trás. Ah, não vai interrogar? Que pecado. Pensei que fosse te interrogar, cabrão. Opa. Temos rebeldes enfrentando o cartel. O que fazemos? Nada. A gente não faz nada. Como é, não tem nada? Ah, sempre tem alguma coisa. Vocês sempre tem algo pra perder. Hum, gasolina, munição e tal. Uma uva. Vambora, vamos subir a ladeira. 300 metros. Eu melhorei o alcance do meu drone, né? Show. 600 metros é muita coisa. Vamos pra um plano mais alto. Atrás da montanha? É isso mesmo? É isso mesmo? Bora, mendigo. Não cansa não, irmão. Ficou ruim a visibilidade, hein? Complicada demais. Depois dá pra botar explosivo no drone. Vem com a tiradora ali. Pra baixo. Eles vão ver você. Ele é story. Tem alguma coisa pra perder aí, irmão? Nada? Odeio pobre. Odeio pobre. Odeio pobre. Cacete. Esses caras têm morteiros. Veja uma toaleta. E com esses são três. Avistei um atirador. Localizei o alvo. Indo pra posição. Alvo localizado. Pronto. Quando quiser. Um alvo foi abatido. Que balinha. Não limpou, hein? Entendido. Alvo marcado. Alvo eliminado. Ei, tá tudo certo. Acabei de ver um com submetralhadoras. Achei o alvo. Alvos marcados. É só falar. Alvo localizado. Aguardando. Deitei ele. Já podemos ir. Calma. Aqui ainda tem um cara. Ele tá no morro, cara? Aos X na área. Fiquem atentos. Veja um cicário. Perto da entrada do acabamento. Boa. Bom avistamento. Tem um cara aqui, cara. Aqui embaixo. Aonde? Aonde? O que é isso, cara? Se vira aí, irmão. Pra se posicionar. Missão dada é missão cumprida. Se você não quebrar o cara, eu vou quebrar. Alvo marcado. Alvo perdido. Isso que é forte. Falei. Se você não quebrar o cicário, eu ia quebrar. Acha que posso usar isso como uniforme classe A? Acho que sim. Sim. Tem uma gasolina aqui. Tem um maluco ali na rua. Será que daqui dá pra pegar ele? Tem um maluco ali na rua. Já é, irmão. Beleza. Tudo lento. Vamos hackear. Coordenadas aqui. É a localização de um laboratório de pasta de cocaína em Okoro. Você quer destruí-lo? Com certeza. Quanto mais a gente atrapalhar as operações do elemissário, mais pressão vamos focar para ele sair do seu esconderijo. Vamos de L, né? Vou fazer uma entrada triunfante com esse L. E aí a gente encerra por hoje. Chão de bola? Pô, aqui tem um ponto de habilidade. Não vou fazer esse ponto de habilidade, não. Aqui tem o quê? Uma arma? Olha, um pente estendido, hein? Ah, dá 5.7. Aquela pistola. Ah, é aquele maluco. Por que eu faço esse maluco? Eu não vou conseguir fazer. É, eu vou ter que fazer esse cara. Eu vou ter que fazer esse cara. Cadê o maluco, cara? Tá bom, vou colocar... Cara, tá lotado de rebelde. Agora vocês vão cair. Tá lotado de rebelde, velho. Temos que ir. Amém. 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 Vamos ver se a gente faz direito dessa vez, né? A outra vez ia dar certo o problema. O problema é que o cara entrou no carro, velho. O problema é que o cara entrou no carro, velho. Entendido. Alvo marcado. Alvo marcado. Quando quiser. Vou atirar alvo abatido. Certo. Nós ainda estamos bem. Vamos lá. Vamos lá. Calma. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. o manejo. Nossa, isso aqui parece uma G18, velho. É isso mesmo? Nossa, vai ficar bolada essa arma, hein? O anexo. Uma mirazinha laser pra melhorar a precisão. Formou. As pinturas maneiras, hein? Eu vou botar ele igual a Sniper. Rede de selva, show. Armamento mesmo a gente não tem. Eu vou ver se pro próximo eu troco esse fuzil de AK, esse AK-47 aqui por uma outra arma que tenha algum algum atatme, alguma parada assim. Beleza? Então é isso. Primeira live aí de Ghost Recon Wildland. Vou ver se eu faço mais, cara, pra poder levar pro canal no YouTube. Tentar, né? Vamos ver como é que vai ser, inclusive com relação aos direitos autorais, porque tem muito som nesse jogo, então, cara, e o YouTube tá pegando pesado. Então é isso, rapazada. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pela companhia. Show de bola. Mendigo tá aí na atividade. É isso. Vou ficando por aqui. Valeu demais. Obrigado a todos. Aí, a equipe, a IA, deu um pouquinho de trabalho. Não é tão eficiente, mas dá pra se divertir bastante com ela. Beleza? É isso aí, rapaziada. O mendigo vai se despedindo de vocês também, ó. Aí, boladão, apontando até pro alto. Tá atirando até em passarinho. Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu demais, rapaziada. Aquele abraço. E aí,